O Grande Mandamento O Grande Mandamento Reflexão para minha vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez Um abraço a todos nossos ouvintes A todos nossos irmãos Que assidualmente ouve as nossas reflexões A minha Bíblia está aberta Em São Mateus capítulo 22 E verso 34 Onde está escrito assim E os fariseus Ouvindo que ele fizera emudecer Os saduceus Reuniram-se no mesmo lugar E um deles, doutor da lei Interrogou-o para o experimentar Dizendo Mestre Qual é o Grande Mandamento Da lei? E Jesus lhe disse Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração E de todo o teu entendimento Este é o primeiro e grande mandamento E o segundo Semelhante a este é Amarás ao teu próximo Como a ti mesmo E destes dois mandamentos Depende toda a lei E os profetas Quando o Senhor Jesus disse Destes dois mandamentos Depende toda a lei E os profetas Ele estava dizendo Destes dois mandamentos Os profetas dependem deles Para executar seus ministérios E a lei depende dele Para ser executada Amar o próximo Como a ti mesmo E amar o Senhor Teu Deus Não amar outro Deus Mas amar o Senhor Teu Deus No livro de Gálatas Capítulo 5 E verso 14 Diz assim Porque toda a lei Se cumpre Numa só palavra Jesus dizendo Através do apóstolo São Paulo Paulo vem Como apóstolo Aos gentios E resume Tudo dizendo Toda a lei Se cumpre Numa só palavra Amarás ao teu próximo Como a ti mesmo E assim cumprirás Toda a lei Sábados Dias Carnes Golosemas Proibições Tudo isso Se ofusca Diante Diante Do grande Amor De Deus Guardas De dias Guardas E Privações De comidas Como Não comer isso Não comer aquilo Guardar um dia Ou não guardar Um dia Tudo isso Está Abaixo Do grande Mandamento Que é Amarás ao teu próximo Como a ti mesmo E assim Cumprirás Toda a lei Você já notou Quanto isso é difícil? Mas É o grande Mandamento De Deus Amar O próximo Como a si mesmo Por isso Aqui está escrito Que este é O grande Mandamento O amor Ele não é Óbvio Você já pensou Nisto? O amor Ele não é Óbvio O amor Ele não é Compreendido O amor Ele não é Como dois Mais dois É quatro Porque Deus Amou O mundo Perverso De tal Maneira Que deu Seu filho Unigênito Para que Todo aquele Que nele Cresce Tivesse Vida eterna Não seria Óbvio Deus amar O mundo Porque o mundo O traiu O mundo O abandonou Mas o amor De Deus Está acima Do óbvio O amor De Deus Está acima Da minha Maneira De arrasoar As coisas Está acima Da maneira De nós Arrasoarmos As coisas Deus 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 me amou Mesmo Não sendo Óbvio Ele me amar A Bíblia diz Que Ele nos amou Sendo nós Ainda Pecadores Sendo você Ainda Pecador Ele Te amou Mas Nós vamos Vamos ver Aqui Que há Quatro Tipos De amores O primeiro Amor É o Fíleo O segundo Amor É o amor Eros O terceiro Amor É o amor Fraternal E o quarto Amor É o amor Ágape O amor Fíleo É o amor De pai Para filho O amor Que um pai Tem para com o filho O amor Eros É o amor Que um homem Tem para com Uma mulher Este é o amor Eros O amor Fraternal É o amor Que um irmão Tem para com Outro irmão Este chama-se Amor fraternal Mas o amor HP Que é o quarto Amor É o amor Que Deus Tem para com Os pecadores Dos quais Eu sou um deles Dos quais Você é um deles Deus Não nos amou Com amor Filho Com amor Eros Com amor Fraternal Apenas Embora nós Temos muito Do amor Fraternal De Deus Em nós Mas Ele nos amou Com amor Ágape O amor Substancial E Espiritual Celestial Amor Ágape Amor Amor De Deus Para com O homem Deus Nos amou De tal Maneira Que ele Dê o seu Filho O seu Próprio Filho Para morrer Na cruz Para nos Salvar Agora Amor Produz Fé Não Fé Produz Amor As vezes A fé Não Produz Amor Mas Amor Produz Fé Abraão Representou Fé Isaac Representou Amor Jacó Representou Graça José Representou Perfeição Davi Representou Justiça Pedro No Novo Testamento Representou A fé Tiago Representou A esperança Porém João O João Do Apocalipse Representou O amor O amor É a virtude Mais difícil De ser Praticada Porém Ela Foi Colocada Aqui Por Jesus Em São Mateus Capítulo 22 Verso 34 Como O Grande Mandamento Paulo Resumiu Isso Em Gálatas Capítulo 5 E Verso 14 Dizendo Amarás O Senhor Teu Deus E Todo Teu Coração Porque Toda Lei Se Cumpre Numa Só Palavra Amarás O teu Próximo Como a ti Mesmo E Assim Cumprirás Toda A Lei Os Profetas Estavam Abaixo Da Lei E Todos Os Demais Mandamentos Estavam Abaixo Da Lei Do Amor O Amor É uma Lei E os Profetas Estavam Abaixo Da Lei Do Amor Os Mandamentos As Ordenanças Um Pouco Aqui Um Pouco Ali Como Disse Isaías Tudo Isso Estava Abaixo Do Grande Mandamento Da Grande Esfera Da Magnitude Do Amor Sim Amado Irmão Amada Irmã Deus Manifestou Isto Para Mim É o Parácritro Divino Para Você É o Parácritro Divino Para A Sua Alma Que Está Me Ouvindo Neste Momento Desejando Que Este Cetro Seja Estendido A Você Que Às Vezes Não Tem Amor Da Família Não Tem Amor Dos Pais Lhe Falta Amor Dos Pais Talvez Você Seja Como Eu Que Nem Pai Praticamente Teve Para Lhe Amar Talvez Você Seja Órfão De Pai Órfão De Mãe E Seja Aquela Pessoa Que Não Tem O Costume De Ser Muito Amada De Ser Muito Amado Talvez Você É Casada E Nota Que O Seu Marido Não Lhe Ama Tanto Nota Que Sua Esposa Não Lhe Ama Tanto Nota Que Seus Filhos Não Lhe Ama Tanto Nota Que As Pessoas Que Lhe Rodeiam Não Lhe Amam Tanto Mas Anima O Teu Coração Neste Momento Jesus Cristo Te Amou Incondicionalmente O Amor De Jesus Cristo Para Com Você Não É Um Amor Óbvio É Um Amor Que Está Acima Do Óbvio É Um Amor Que Está Acima Da Razão Por Isso Ele Te Amou E Te Ama E Te Amará Sempre Nos Momentos Mais Difíceis Que Você Se Encontrar Talvez Você Não Tenha Alguém Para Lhe Estender Um Cetro Talvez Você Não Tenha Um Parácatro A Sua Disposição Eu Lhe Aponto O Grande Doador Do Amor Jesus Cristo Ame-o Congregue Cante Louvores A Ele Esteje Ao Lado Dele E Ele Estará Ao Seu Lado Quando Mais Precisares Sim Amado Irmão Sim Amada Irmã Você É Muito Amada Você É Muito Amado Por Deus Mesmo Não Sendo Óbvio Ele Te Amar Ele Te Amou E Te Amará Dando Todas As Ferramentas Necessárias Para Você Romper Toda Casca Romper Toda Crosta De Incredulidade De Dúvida Para Crer Nele Como Seu Bem Amado Como Seu Libertador Amor Rompa Isso Creia Em Jesus Ele Te Ama Jesus Te Ama Meu Amigo Jesus Te Ama Meu Jovem Jesus Te Ama Minha Jovem Jesus Te Ama Meu Irmão Talvez O Seu Pastor Não Lhe Demonstre Tanto Amor Mas Jesus É O Seu Pastor Ele Te Ama O Amor É Corretivo Justamente Pelo Fato Dele Nos Amar Ele Nos Corrige Mas Se Ele Nos Corrige É Porque Nos Ama E Quer Nos Ver No Risco No Trilho Que Ele Estabeleceu Para Nós Um Abraço Que Jesus Cristo Seja O Seu Parácrito Nesta Manhã Nesse Dia Em Nome De Jesus Cristo Amém Não há amor Igual Ao Teu Amor Senhor Pois Este Teu Viver Por Mim Um Pecador Incomparável És Infinito Em Amor E Poder Não há Amor Igual Ao Teu Amor Amor Senhor Amor 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 E me faz feliz, hoje sou livre pra voar, mas só quero estar em Tua presença, Senhor. Não há amor igual ao Teu amor, Senhor, pois deste o Teu viver por mim um pecador. Incomparável és, infinito em amor e poder. Doce amor que me resgatou. Doce amor que me faz feliz, hoje sou livre pra voar. Mas só quero estar em Tua presença. Doce amor que me resgatou. Doce amor que me faz feliz, hoje sou livre pra voar. Mas só quero estar em Tua presença, Senhor. Hoje sou livre pra voar, pois só quero estar em Tua presença, Senhor. Amém. 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 Amém.